Voltamos com o seu estilo de vida, nós estamos conversando sobre armazenamento, sobre forma de fazer, sobre os cuidados que nós precisamos ter, principalmente no preparo da nossa alimentação, quando a gente está no ambiente de casa mesmo. Agora, é interessante a gente falar sobre essa questão do ambiente de casa, porque é como você já disse para a gente na nossa entrevista, no ambiente que você já controla, que é seu, que você sabe exatamente como cuidar, etc. e tal, ok, a gente tem o controle e a gente sabe como que a gente está armazenando, como que a gente está limpando e tudo mais. Agora, nem sempre a gente consegue comer em casa, muitas pessoas dependem dos lugares na rua mesmo, dos restaurantes fora de casa e tudo mais. Daí, a história é outra, né? Porque você não sabe como que está sendo armazenado, você não sabe como que está sendo limpo, você não sabe sobre a higienização, a gente não está constantemente com o cozinheiro ou então acompanhando aquela cozinha ali para poder saber como que funcionam os processos lá. Daí, como a gente tem uma garantia de que aquele lugar é um local ideal e que é um local confiável para a gente comer e para a gente estar todos os dias, inclusive alimentando não só o nosso próprio organismo, mas os filhos também, né? Porque muita gente leva a família junto. Isso. Olha, você está certa, mas eu não posso deixar de te contar sobre um dado epidemiológico agora de que foi de janeiro de 2016. A vigilância epidemiológica mostra que de 2000, do ano de 2000 até 2015, mais de 50% dos surtos de origem alimentar aconteceram dentro dos domicílios brasileiros, dentro da casa das pessoas, né? Todo mundo se preocupa muito com a qualidade sanitária do que consome fora de casa e acaba abrindo mão de alguns cuidados dentro da casa da gente, né? E acaba acontecendo esse surto. Só para deixar claro que surto de origem alimentar é quando duas ou mais pessoas passam mal depois de comer o mesmo alimento, no mesmo horário, tá? E, então, 50% dos casos aconteceram nos domicílios brasileiros e essa quantidade de surtos alimentares que aconteceram no que a gente chama de serviço de alimentação, nos restaurantes, bares, lanchonetes, foram imensamente menores do que aconteceu nos domicílios brasileiros, tá? Mas, assim, o que eu tenho que olhar, ficar de olho nesse serviço de alimentação quando eu vou com a minha família para fazer uma refeição? Primeiro, você vai verificar lá, se for um restaurante self-service. O pessoal que está abastecendo o buffet, a pista de alimentos, está usando touca, está uniformizado, tem as unhas curtas, né? Não estão utilizando adornos como brincos, anéis, que podem ser os tais contaminantes físicos que a gente estava falando no começo da entrevista, né? A higiene do ambiente em si, o cliente pode pedir para conhecer a cozinha, a produção do restaurante? Pode, pode, sim. O restaurante tem que abrir as portas para o cliente conhecer no momento que ele quiser, tá? Verificar se a pista de distribuição de alimentos é periodicamente limpa, né? Feita a manutenção da limpeza. Pelo banheiro de estabelecimento a gente já consegue saber muita coisa, né? Às vezes a gente nem precisa ir ao banheiro, mas a gente vai só para poder dar uma verificada. Minha mãe sempre diz isso, se o banheiro for limpinho, minha filha confia que existem muitas chances do resto ser limpinho também. Isso, é verdade. A gente tem, existe um programa que se chama Programa Alimentos Seguros, que ele é do Sistema S, Senac, SESI, Senai, onde há implantação de boas práticas nesse serviço de alimentação. E os estabelecimentos que possuem as boas práticas implantadas, eles têm lá o que a gente chama de, não é uma certificação, tá? É um atestado, digamos assim, de conformidade, dizendo que aquele estabelecimento, ele cumpre os requisitos de boas práticas na manipulação de alimentos. Então, já é uma, né? Um guia, digamos assim, para o consumidor. E agora a gente tem os restaurantes que, por conta dos Jogos Olímpicos Rio 2016, estão passando pelo processo de categorização e estão recebendo o atesto sanitário, aquela classificação de A, B, C, né? Então, aquele restaurante que você for visitar e estiver lá com o atesto sanitário, indicando que ele tem nota máxima na categorização, nesse processo de categorização de restaurante, você já sabe que ali eles cumprem realmente todos os procedimentos operacionais que ali você pode comer com tranquilidade. E também existe uma possibilidade que alguns restaurantes apresentam para o cliente que eu acho super interessante, que é você conhecer a cozinha, né? Alguns estabelecimentos já oferecem isso. Ah, se você quiser conhecer um pouquinho da nossa cozinha, saber como é a rotina de lá de dentro e tudo mais, isso é interessante porque aí você consegue acompanhar de pertinho o que está acontecendo ou não. Isso, com certeza. Tem empresas que hoje já convidam, que nem esperam o cliente solicitar, que já convidam realmente o cliente para conhecer os procedimentos internos e isso garante realmente uma tranquilidade para o cliente, né? Em relação à sujeira, sujeira mesmo em si, o que a gente pode dizer que é a sujeira? É o acúmulo, por exemplo, de uma louça mal lavada e aí vai acumulando, acumulando e faz sujeira e querendo ou não, essa sujeira seria, por exemplo, restos de alimento. Ou então, não sei, a poeira que a formiga passou e deixou na uva quando ela andou em cima da uva. O que a gente pode dizer que é a sujeira em si? Olha, na... Claro que dentro da cozinha, né? Na nutrição, essa sujeira que você está dizendo, a gente costuma categorizá-la em três tipos de perigo. A gente chama de perigo biológico, que são os micro-organismos, as bactérias, os fungos, os bolores, os perigos químicos, que são os produtos químicos que você usa dentro da sua cozinha como um detergente, uma água sanitária, uma possível só da cáustica, né? Que é um perigo e tanto. E os perigos físicos, que são justamente um brinco, um cabelo, um fragmento de plástico, de vidro, as pessoas têm mania de usar em casa aquelas placas de corte de vidro, que realmente não é adequada, né? Então, dentro de uma cozinha, a gente foi falar da cozinha da casa da gente, uma sujeira, um perigo grande, é a dona de casa varrer o chão enquanto ela está manipulando o alimento. Caiu um alimento no chão e ela vai lá varrer. Quando a gente varre o piso, a gente levanta uma série de sujidades, né? Seja ácaro, seja o próprio fio de cabelo que levanta e entra em suspensão e vai cair lá na superfície onde você está manipulando o seu alimento, né? Isso é um grande perigo. Outras sujidades. O perigo é aquilo que a gente não vê. O que a gente vê, é fácil da gente controlar. Eu costumo dizer que são esses perigos físicos, são essas matérias estranhas. O pior é o que a gente não vê. A começar de nós, os manipuladores de alimentos. Uma dona de casa que está manipulando o alimento, a gente tem que pensar assim, que nós somos um reservatório vivo de bactérias, né? Costumo dizer que principalmente essa nossa região aqui nasofaringe, a nariz, boca, tem uma bactéria que é super agressiva, se chega até o alimento é terrível, que é o estafilococcus auros, tá? Então, aquele hábito, o mau hábito de coçar o nariz, de colocar a mão na boca e nariz e não fazer o procedimento correto de lavagem de mãos e tocar o alimento, você está contaminando, né? Fazendo uma contaminação seríssima no seu alimento. Então, a partir da tua narina, das tuas mãos, você já tem contaminantes graves, a tua área de produção, as placas de corte costumam fazer muita contaminação dentro de cozinha, as facas de corte. Quando a dona de casa está, por exemplo, usando uma placa de corte e uma faca para cortar um frango, né? Para fazer uma desossa de um frango, depois que esse frango foi para o forno, ele não tem mais, por exemplo, aquela bactéria que a gente citou que é a salmonela. O processo térmico garante o extermínio da salmonela, se o alimento está livre desse tipo de perigo. Só que se você não lavou aquela placa de corte que você usou para manipular o frango cru, você não lava ela direitinho com água e sabão, não faz o processo de desinfecção e vai cortar, de repente, vai cortar na junta lá o seu frango assado, na mesma placa de corte, você está fazendo uma contaminação cruzada seríssima. Quer dizer, o frango foi para o forno, você matou a salmonela e voltou ele para a placa de corte contaminada, onde você manipulou o frango cru e recontaminou esse frango. Estou dando só um exemplo, mas isso é um clássico que acontece dentro da cozinha. Os fragmentos de vidro também podem, como eu falei, a placa de corte de vidro. Não deve ser usada dentro da cozinha. Inclusive, a gente recebeu uma mensagem aqui do Moisés, que diz exatamente sobre isso. Uma vez que fui almoçar em um restaurante, quase cortei minha gengiva com um pedaço de vidro que estava no arroz. Pode ser de uma vasilha, pode ser da própria placa de vidro. Placa de vidro, por que não usá-la na cozinha? Primeiro, porque ela pode ser um perigo físico. Naquela correria de produção, de cozinha, seja na casa da gente ou no serviço de alimentação, você baixa a placa numa quina e aquele vidro voa dentro de uma preparação e você não encontra mais. Quem vai encontrar é o cliente lá no prato dele. E a placa de vidro também solta o pó de vidro em atrito com a faca, com o corte da faca, ela solta o pó de vidro. E a gente vai, não percebe, mas esse pó de vidro a gente vai consumindo no meio do alimento. Eu gostaria de saber, na entrevistada, sobre a pimenta de gota. Porque coloquei um pouco em uma moeda bem velha e suja e fiquei surpreso com o resultado. É o Moisés Silva, mas eu fiquei curiosa também. Conta pra gente qual foi o resultado, o que foi que aconteceu quando você colocou a pimenta de gota, pimenta gota, na moeda bem velha e suja. Tô esperando pela sua participação, contando pra gente o que foi que aconteceu, Moisés. É, a gente tem em casa, na internet, até com pasta de dente, né? Pasta de dente, molho de pimenta, realmente consegue ter esse resultado. E além disso, ele quer saber se a formiga é um grande perigo para nós, porque os índios comem essa formiga e não acontece nada com eles. É, como o doutor Marcos falou na entrevista dele, é uma coisa cultural até, né? É, na verdade, hoje o que a gente sabe é que tem até alguns restaurantes que utilizam, tem restaurantes locais, né, que utilizam a formiga como parte do seu cardápio, né, da gastronomia, mas são essas formigas, são criadas para essa finalidade, né? Não são formigas que são retiradas da natureza e que vão para o prato das pessoas, tá? Realmente, de fato, os índios, né, a gente tem relatos de que realmente comem, na índia eles comem outros tipos de inseto até, mas, como eu disse a vocês, o tratamento térmico a gente sabe que minimiza ou acaba com os perigos biológicos possíveis, né, que estejam nesses insetos, mas a gente não tem como garantir um alimento 100% seguro nesse caso. É complicado. Muito obrigada pela sua participação, por ter tirado todas as nossas dúvidas. A gente ainda está aí próximo ao horário do almoço, né? Algumas mamães já estão se preparando desde já para poder fazer o almoço, quando o filho volta da escola já está prontinho, então, provavelmente, a gente já ajudou com algumas dicas e, a partir do almoço de hoje, algumas coisas vão ser diferentes em algumas cozinhas. Sim, eu espero. Obrigada. Muito obrigada. Para você que está em casa, continua com a gente. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta e você continua podendo enviar a sua participação através do 92 Código daqui de Manaus, 98114512.